Obrigada. Obrigada, senadora Vanessa. Excelentíssima senhora senadora Vanessa Graziottin, que aqui preside esta sessão solene de comemoração aos 10 anos de aniversário da Lei Maria da Penha. Gostaria de dizer seu nome, em nome da senadora Ângela Lídice Lúcia, cumprimentar todos os senhores seriadores que se fazem aqui presentes. Também aqui cumprimentando de uma forma especial a senadora Glaice, Fátima, Regina. Cumprimentar as deputadas em nome da nossa relatora da Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher, em nome da deputada Luziane, cumprimento a deputada Érica. Gostaria de cumprimentar as demais deputadas e deputados que se fazem aqui presentes, cumprimentar a nossa secretária da Mulher, Fátima Pelages, cumprimentar em nome de todas que compõem a mesa, as senhoras e senhores autoridades que se fazem aqui presentes. Realmente é muito difícil imaginar que em pleno século XXI nós possamos e consigamos alcançar a óbita de Júpiter, mandando uma sonda humana que percorreu 600 milhões de quilômetros por cinco anos, e não conseguimos alcançar o coração dos companheiros daqueles homens que vivem ao nosso lado e que precisamos estar aqui, nesta manhã, no Congresso Nacional, discutindo medidas de combate à violência contra a mulher. É realmente inimaginável que nós consigamos, como cientistas, desvendar mistérios do universo e não conseguimos desvendar o mistério do coração do ser humano. E aí estamos, neste dia, comemorando dez anos de uma lei eficiente, considerada no mundo como a terceira lei mais eficiente e mais completa no combate à violência contra a mulher, dados da ONU, e que precisamos estar, neste momento, tentando enfrentar a raiz do problema. E é isso que temos que fazer, começar a enfrentar a raiz deste grande mal. E entender que não é o mal apenas do país, mas do mundo. E que não é o mal apenas da atualidade, vem de desde a antiguidade, portanto, é uma questão cultural. Os números, infelizmente, eles são esparços e, embora oficiais, não trazem a grande realidade. Dados do IPEA de 2014, numa nota pública relacionada ao estupro da violência contra a mulher no Brasil, daquele ano de 2014, mostra que apenas, provavelmente, apenas 10% dos estupros chegam às delegacias. Nós podemos, portanto, de acordo com esse instituto, estamos falando que no Brasil, no ano de 2014, foram mais de 500 mil vítimas de estupro no país. Foi pensando nisso que nós aprovamos, segundo a senadora Vanessa Graziottin já afirmou, um projeto de resolução que foi aprovado nesta Casa, criando o Observatório da Mulher contra a Violência. E ainda ao encontro do que diz a Lei Maria da Penha, que estabelece que precisamos começar com números oficiais. Quem somos? Quantas somos? Quantas são as Marias, as Joanas, as Socorros, as Dolores, as das Dores? Quantas são essas mulheres que se escondem no véu do silêncio por medo, por preconceito, por desdém daqueles que deveriam protegê-la? Se não temos números, se não temos dados, se não sabemos o perfil, embora saibamos que atinge a toda mulher, independente da classe social, ou da condição financeira, do credo religioso, da cor da sua pele, quais são as mulheres mais vitimizadas? Como poderemos ser eficientes em políticas públicas voltadas a esse mal? E mais importante, tentar entender. Afinal, a violência tem diminuído e as mulheres têm tido mais coragem de denunciar? Ou é o contrário? A violência, apesar de tudo o que estamos fazendo, essa violência tem aumentado. É por isso que estaremos, ainda em novembro, implantando o Observatório da Mulher contra a Violência. Estaremos compilando os dados. E aqui tendo dados oficiais, com apoio do Data Senado, que é um instituto oficial do Legislativo brasileiro, que faz pesquisas de políticas públicas e programas sociais, ligada à Secretaria da Transparência. E eu peço aí, faço um parênteses para agradecer o empenho dessas mulheres valorosas, das servidoras públicas do Congresso Nacional, que dão o seu esforço, o seu suor em prol desta Casa. Agradeço, em nome da Comissão, todo o apoio que vocês nos dão. Sem vocês, nós não conseguiríamos avançar nessas políticas públicas. E para dar o pontapé inicial neste Observatório, que vai reunir todas as informações das Secretarias Municipais Estaduais de Saúde, de Segurança Pública, de Assistência Social, para entregar à sociedade, ao estudante, ao profissional, às universidades, ao profissional da Segurança Pública, ao profissional da Saúde, os dados oficiais, nós estamos hoje, neste momento, lançando o portal. O portal trata-se de um primeiro passo. É uma plataforma de dados, pesquisas, análises, estudos e relatórios. Neste portal, nós poderemos acessar tudo. Dos discursos, os parlamentares, os projetos de lei, as leis, as audiências públicas, as pesquisas, pesquisas do Data Senado, pesquisas de institutos como o IPEA, e também um mapa atualizado com a rede de atendimento à mulher em todo o país. A ideia é ampliar a abrangência do portal. Contamos com vossas senhorias, contamos com as senhoras e senhores, para que possamos atualizar, alimentar este portal. Eu finalizo, senhora presidente, pedindo licença aqui a João Cabral de Melo Neto, para invocar a sua obra-prima, Morte e Vida Severina, e com algumas adaptações dizer que a violência da mulher também mata. E mata, e é uma morte que se morre de emboscada um pouco por dia. Primeiro, um palavrão, um insulto, um empurrão, uma surra, parte para o espancamento, às vezes um estupro e uma parada no hospital. Como diz a obra, aqui com algumas adaptações, esta violência mata, não apenas por fome, mas por covardia, de velhice antes dos 30. Só que este é o nosso enredo. É um enredo muito triste da morte e vida feminina. E é por este mal que nós estamos aqui, para combatê-lo e vencê-lo. Muito obrigada.